O que aconteceu aí? O que aconteceu? Eles falaram que eu fui pular de lá de cima e me afoguei. Meu Deus do céu, mas é bem alto isso aí, não? Aí é menor, o Pitoco falou assim, vou jogar pro oferendo, se a oferendo gostar ela fica, senão devorce. Que isso, cara. O Pitoco pegou uma bíblia pra exorcizar a patroa. O Pitoco começou a falar a exorcização. Começou a fazer um exorcismo aí com a senhora e com a bíblia. Que porra é essa, Pitoco? O que você tava falando pra voltar à vida? Eu vou explicar o que aconteceu. Ela tava gritando, e eu tava desesperado. E eu identifiquei o demônio. E eu saia, saia desse coquinho. Cara, tem um darabasubiarepa. Que eu cortei, tem que rolar esse cara sobre terra. Amém, irmões, amém? Irmões? 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 Aí, minha coluna. Aí, cara. Ô, compadio. Foi dali de cima ali, ó? Foi dali de cima ali que pulou? Ô, Menon, não parece Tiringa, Menon? Calma, eu vou dar um pulo lá de cima. Isso aqui vai dar merda demais, velho. Mas eu vou. 3, 2, 1... Nossa, quase que eu fui. Meu Deus! Meu Deus! Pitoco, eu quase fui Pitoco. Nossa senhora, velho. Quase que eu fui, velho. Na moral, velho. Era você pular no meio, Menon, no meio. Puta que pariu, doido. Ai, ai, ai. Tem que dar o final, velho. É a mesma coisa que essa mulher fez, velho. Nossa senhora, velho. Tá tudo acabado. Quer ir no cavalinho aqui, Menon? Eu acho que eu caí um pouco no raso. Meu Deus do céu. Vamos levar ele no médio. Vamos levar ele no médio, tá todo quebrado. Machucou, machucou, machucou. Pra caralho, pra caralho, velho. Na moral, eu tô aqui. É alto pra caralho, velho. Leva aí nas costas aí arrombadas. Vem aqui, vem aqui. Aí, vai. Vem cá, você sabe, né? Que? Porque esse chip aí não é meu, não, hein? Ai, calma aí. No lugar certo, eu posso botar por aqui, né? Deixa ele, deixa ele. Deixa ele o quê? O que que eu fiz? Nada. Nossa, só eu bater aqui, já era. Você vai ter que chamar. Então não bate? Então vai pilotando. Tá muito mal? Não, tô mal pra caralho. Qualquer coisinha eu não sei como que eu não desmaiei, velho. Juro que eu não sei como eu não desmaiei, velho. Eu tô bem. Tá bem? Agora tô. Ah, então tá bom. E tu? O que ele tava fazendo? Eu tava com o Bill aí, fazendo uns negócios merda, né? Como sempre. Normal, né? Exato. Dorme cedo, né, de menor? É, dorme cedo. Criança é foda, né? É, dorme cedo. Criança é foda. Não vejo a hora de ficar adulto pra ficar mais tarde, pô. Meu Deus do céu, quase. Nossa senhora. Coraça saiu. Quase, quase. Tá tudo bem, calma. Um sorinho, nossa senhora. Nossa senhora. Coraça saiu. Quase, quase. Tá tudo bem, calma. Um sorinho. Nossa senhora. Nossa senhora. Vim aqui te prestar ajuda, te servir. Tá mandando cair fora, papo reto. Que papo é esse aí, ô? Tem mó cara de noia aí, hein? Fica ligeiro que eu vou te pegar na pista. Que papinha é esse aí, ô? Ah, cara de bandido. Vai pra cela, já. Pode crer, pode crer, pô. É isso aí. É assim mesmo. É assim. É assim. Tá de boa. Ai, meu Deus do céu, velho. Nossa senhora. Que que você tem contra a calçada, ô? Meu Deus do céu, velho. É tua moto pod, não só. É a moto que é ruim? Que que é isso? O menor se acidentou aqui comigo. Ai, caralho, calma. Na esquina. Tá ruim não, tá ruim não. Não, tô até bem. Tá bem mesmo? Tu machucou? Não, não, tá não. Eu masquei o joelho. Tá bem, não. Tá bem. Vai, vai, vai. Do nada? Caralho. Olha que eu só masquei ali, ô. Aonde? No joelho, né? Deixa eu ver. Daqui a pouco, daqui a pouco eu cura. Tá bem, ó. Pronto. Obrigada. Daqui a pouco eu cura. É que eu levo a moto agora ou você vai ainda? Eu vou. É mais seguro, né? Eu que tenho habilitação. Ah, pode crer exatamente. Sim. Eu acho que ela tá um pouquinho quebrada. Só um pouquinho, só, né? Uhum. Como é que é a bagulhinha? Como é que é? Como é que é? Isso aí só da boca dele. Você viu, né? Como é que é que tu falou? Falou que eu sorri das mulheres aí, ó. Ele falou aí, ó. Deixa ele, caralho. Tá zoando, eu tô zoando, eu tô zoando. E toma um já. Qual que é o outro aqui? Qual que é o outro que você tá vendo? Falou. 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 Eu tô vendo uma carta de baralho pra mim, cara. Então, por que carta de baralho? Jogador de poker? Não. Pra mim é bandido louco, tá ligado? Porque nós é sinistro na estratégia, caralho. E quem joga poker é o quê? É o quê? É o estrategista, caralho. Tá ligado, né? E o leão. E o leão. O leão que nós é o rei do quê? Que você falou? Aí é? Foi ele. Ele que falou. Ele que deu o nome aí. Mas não é isso não. Aqui é o rei da selva. Ah, vou ali pegar minha plaquete de palhaça ali. Rei da selva. Rei da selva isso aqui. Mas tem mais aqui. Tem uma caveira aqui. Meu nome que é bom nada. Isso. Caralho. Mas seu nome tá tatuado no coração dele, patrônico. Exatamente. Ah, meus ovos de coração. Ela quer saber de coração. Não se enxerga. É, esse corpo aqui também tem tatuagem que é do teu também o meu aí. E aí? É porque eu sou a rainha da selva. Ah, tá. Entendi. Entendi. Deixa eu falar. Tá tatuado no coração dele. Ele não precisa mostrar aí. Só demonstrar, tá ligado? Exatamente, amor. É isso, cara. O cara entende, pô. O cara entende. Às vezes fala merda, mas entende. Aqui, ó. Mostrar, ó. Aqui, ó. Isso aí sai com a parede 6.2, velho. Não é falando não. Mostrar aqui, ó. Rapaz, tu tá falando com um moço que tem um fuzil aqui, rapaz. Eu sou o único cara que tem um fuzil do gueto, senhor. Se eu tivesse medo da morte, não terei nem nascido, rapaz. E aí, Pitoco? Cadê Pitoco? Bota pressão nele, Pitoco. Bota pressão na cara dele. Ih, carai. Ih, carai. Ele tá ficando doido, hein. Não, não. Isso aí tem que resolver na porrada. Na porrada. Pelo menos um de cada lado. Vai, vai, vai. Não, tem que ter uma porrada. Vai, vai, vai. Tem que ser no soco. Homem, homem, homem. É isso aí. Tem que ser no soco, carai. É. Vai, vai, Pitoco. Vai, vai, vai. Vai, porrada comer. A porrada vai comer. Vai, vai, carai. Já toma. Já toma. Eita porra. Eita porra. Vai dar soco de hambúrgui, velho. Botei espaço. Ih, Pitoco. Ih, Pitoco. Vai, Pitoco. Vai, Pitoco. Vai, Pitoco. Vai, Pitoco. Que que é isso? Vai, Pitoco. Que que é isso? Que que é acontecendo, cara? Vai ficar parado igual a de outra? Que que é isso? Virou um saco de pancada, porra. Ele tá tomando a luz. Se não barrer a luz, ele bate. Aí toma. Ih, carai. Ih. Cuidado aí. Oh, oh, oh. Outra. 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 Carai. Que sequência que o bicho tomou ali, velho. Lá que soava, mano. Cara, esse cabelinho louco tomou uma sequência de set seguida, velho. Tá mancando. Ah, tá mancando, doido. Mancando. Tá mancando. Vai não, vai não, Pitoco. Ih, morreu. Eu caí, carai. Eu falei. Meu Deus. Puta que pariu. Nocaute, velho. Puta que pariu. 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 Ah, espera só um pouquinho. Já vou sair pra conversar com vocês. Eita, porra. Ih, carai. Ih, carai. Ih, quebrou, hein, Cunhada? Ih, Cunhada, tranquilo, irmão? Tranquilo. Carai, pô. Sua que ele nem dorme aqui, carai. Ele dorme na sala, pô. Pode crer, pode crer. Tá. Tá bom? Uhum. Ferme bem. Boa viagem. Obrigada. Chega muito perto não, senão eu vou cair. Chega muito perto não, senão eu vou cair. Calma, calma, vascaíno. Calma, vascaíno. Ô, irmão, tira esse pano de chão aí, carai. Bota uma roupa, porra. Isso aqui, isso aqui, ó. Isso aqui é 30 libertadores já, carai. Dá de doido não, velho. Ah, dá um papo. Não, não, na moral, na moral, na moral, na moral. Vai, ajoelha de novo aí. Vai, vai, vai. Aí, ó. Quem viu? Você viu que ele disse? Aí você não tem a melhorar, não. Não tem a melhorar aqui. Carai, velho. Oxe, dá um papo aí. Que dupla que é isso, velho? Ah, meinha, carai. Ah, então canta, então. Então canta. Que dupla, loucura. É o Jadeiro e o Itadano, pô. É o Jadeiro e o Itadano, pô. É o Jadeiro e o Itadano, pô. Do nada. É o Jadeiro e o Itadano. É o Jadeiro e o Itadano. Canta aí, cara. Que bicho feio que ele me trai. Parece um idiota, velho. Parece um grilo, velho. Ah, tá. É você, pô. Pode crer. É tu. Qual que é teu nome? Felipe. Isso aí, ó. Júnior. 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 Canta aí, Jadeiro e o Júnior. Vai lá, canta aí, Jadeiro e o Júnior. Vai lá, vai lá, vai lá. Não sei, não sei. Aquela lá, pô, do Júnior. Aquela lá, do Júnior, aquela. O dia que eu saí de cara. Com certeza que eu saí de cara. O dia que eu saí de cara. O dia que eu saí de cara. O teu cunhado tá ali, ó. Cadê? Vai comprar um carro novo, vai lá. Cadê, cadê, cadê? Sério, sério. Ah, agora eu quero ver. Estamos pensando, estamos pensando no Assaveros Surf. tá querendo comprar carro top eu vou falar melhor aí mini moita lança daqui moita porra moita aí ó vai deixar no chão para o bairro e aí se cantar bem ganha cinco mil aí aí é sério aí caralho vai com a canta canta é o pai de três horas para fazer a arrumação não cara tá de mim dá cinco mil agora vocês me deve cara eu ver essa merda vai 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 preparar para ficar ouvindo esse troço cara eu recomendo esse carro aqui na mão te recomendo assaveiro que tem aí tá ligado só verão sabe o bagulho só vai dar uma saveira aí top depois tu vai dar um rolê com aquele o palá demorou demorou agora que aí você vai colocar o caralho é ela tinha outra mas acho que essa aí também é boa tá ligado tem essa daqui é e tá porra é um espeto velho que mais aqui é um beijo de tubarão cara botou ali ó bota um beijo da conta do meu cabelo você vê irmão fica top aí fica maravilhoso igual eu não sei se você tá ligado assim mete o vidrão preto já era caralho eu colocaria todo o verde esse carro aí fica top verde ia ficar da hora não ficar aí pode ficar na praia e eu pego as minas pra caralho que esse carro verde aí também tá exagerando é não força meu não não força não ai caralho fica mais que sua irmã eita porra eita porra nossa caralho e caralho pode confiar nesse cara na pilota velho vamos ver vamos ver esse carrão aqui caralho tá bonito o carro hein velho puta que pariu doido mano ele tá correndo muito velho olha isso que que é isso velho mano ele pega 300 eu acho 300 esse SS velho esse é um Camaro né não é um SS é um Opala ah Opala né parece um Camaro deixa eu ver se eu consigo peraí Camaro é foda que que é isso velho pô mas tá nervoso esse carro tô gostando hein velho tá nervoso e pau tá bonito pra caralho velho ah caralho vai chegar na quebrada assim ó só de boa quebrada aqui assim ó quero ver tu passando o quebra-mola certinho tá ligado de ladinho pô pior que tudo é onde tem quebra-mola aqui pra passar não faço nem ideia cara é na favela acho que é na favela acho que é na favela acho que é na favela né pode crer mano passa em cima desses caras e vira o quebra-mola caralho pode crer vou fazer a boa pra tu tu chegar naquela mina lá ó o nome dela é Kate pode chegar fala o Kate qual delas? lá no fundo lá no fundo tem uma mina tá com um filho ali velho ah pô você viu ali? papai é uma papai cuida né ai caralho jogando na tua mão cara aí ó caçinha já foi até presa velho eu ia falar isso agora caralho é sério é uma mentira eu vou chegar nela agora eu pensei que ela tivesse sido presa com o filho também velho não via ali caralho ela namora ela namora nossa nossa eu devo estar sonhando porque eu to vendo um anjo aqui vai lá duvido duvido eu vou eu vou agora eu quero ouvir agora chega 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 eu quero ouvir agora eu vou ficar de longe ouvindo não vou atrapalhar não calma nossa eu devo estar sonhando porque eu to vendo um anjo aqui nem respondeu velho tá pedindo comida irmão na moral velho tomei um fora ai tomei um fora ai passou vergonha de graça ai cara pera ai pera ai pera ai ela deu uma risadinha eu não ouvi nada alguém ouviu ai? eu também não ela riu baixo pô deve ter ido por dentro velho eu acho que ela ta olhando muito celular por isso que ela não ouviu nem foi culpa sua não tá ligado velho de novo de novo não de novo eu acho que a resposta já foi dada mano na moral velho ela riu ela riu se ela riu você vai de novo então se riu vai de novo porque se riu é porque gostou caralho fala assim ó quer ajuda? você quer ajuda? fala assim você ta olhando tanto pro seu telefone mas eu não tenho seu numero ainda qual que é o seu numero? fala 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 nossa moço você ta olhando tanto pro telefone mas eu não tenho seu numero ainda como é que faz? eu não to ouvindo nem a boca dela mexendo ficando baixo dá pra tirar o numero agora dá pra tirar o numero se ela meter uma mão na cara dá ele que ta dando mole só insistir mais um pouco esse carro verde aqui eu vou comprar mas ele não tem força nenhuma mano nem o original e nem o outro lá também não tem não é original to ouvindo porra nenhuma eu te ouvi ai irmão você é nosso amigo caralho dá de doido não caralho dá de doido não caralho você é nosso amigo caralho dá de doido não filho não conhece caralho que porra foi essa? ele pediu brigado? ele pediu brigado? é isso? ele falou sem falar ai mas é isso é isso caralho é isso caralho é isso caralho conseguiu não eu to ligado tio ela mandou um oi bebe um oi bebe pra você? ai ai caralho eu quero ver deixa eu ver eu não entendi um obrigado no final ali que porra de obrigado foi esse caralho? que porra de obrigado foi esse caralho? que porra de obrigado foi esse caralho? vocês me confundiram eu entendi nada obrigado que porra foi essa mano? só falta de largar um desculpa qualquer coisa ai caralho mano porra mas você ta bom? eu to bom como é que ta senhor? to bem e ae tranquilidade? tranquilidade não trabalhando bem ai? ii ii to vendo trabalha pra caralho você que que tem senhor? da hora em é só falta sem relógio tem quantos anos Felipe? dezessete dezessete já ta dirigindo já já caminhão carro tudo que bota na minha mão eu dirijo eu metendo no louco pra polícia lá essa pica não é minha que se foda é eu acho que não pô essa aqui é minha caralho oxe ta dando de doido e caralho valeu valeu bom trabalho ai pô bom trabalho valeu valeu eu sou policial trabalha pra caralho porra ai ta porra ai ta e o amigo não posso ficar aqui não posso usar aqui? pode pode vai rolar o que? opa meus amigos chega como sabe doutor você chega como sabe o que que você ta sentindo? to sentindo que não é porque eu não sei o que aconteceu doutor tem um tem um talho aqui que não fecha o que? não entendi um talho? você ta escutando o que eu to escutando? ele não fecha ai eu tenho que saber se tem que fazer alguma coisa tem que fazer um exame de próximo é nem sério não caralho ta dando de doido quer que atendê ele? porra vem cá vem vem cá vem o cara do nada tava mirando o dedo e esvaiou de novo ai vei não entendi mais nada mano também porra é essa mano vim cá vem vim cá vem cadê cadê doutor alergia a algum medicamento? tem 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 piroca essas paradas ai eu tenho alergia tem algum remédio controlado? açafrão não é não né? eu preciso eu saiba não mas nem existe esse remédio porra tem esse remédio porra não é de doido o seu arrombado tranquilo tó dá o papo dá o papo carai e joelhinho como é que ta a perna carai? porra meu joelhinho agora ta melhor ai sim carai que joelhinho é isso ai? ai ta com o deduzinho na perninha ele porra minha perninha do nada que foi ficou lá no hospital minha perninha minha perninha ai minha perninha ai minha perninha não fode carai eu te falar o o o cara deixou a parada ai com você mano? que eu pedi a ele? deixou deixou o que? uma paradinha grande rosa ai mano ficou estranho isso né? ficou estranho pra caramba é corininho mesmo é corininho mesmo é corininho mesmo pega tua responsa ai tu é corinthias tem uma doze rosa lá no nosso baú mano então ele me mandou a foto pra mim falou aqui até um valor ela tava querendo pegar porra ah tava querendo pegar ela? sim ih tu é safado tu é bandido é? não é ué mas não é pra mim não cara não é pra mim não ta ligado? é presente eu já tô ligado eu já tô ligado a mina do Inter né? é totalmente cara tá na moeda tu hein? trabalhando né cara é a matinha dele então trabalha de que? honestamente você não tem cara de quem trabalha honestamente me diz que isso carai? tem cara de marginal o que? tá doido mal olha ai ó você não fala do meu time não ai você fala do Flamengo louco é isso aqui é Flamengo cara é porque ele é corinthias nesse time de merda tá chegando a parada grande rosa ali ó que isso? meu Deus é aquilo ali cara ai entendi eu não vou passar não sou maluco que que é? tá achei que eu vou roubar cara eu sou ladrão não doidão mas tem cara que cara que é? tá doido tem cara de ladrão não trabalha o Dolness cara é trabalho de frentista dai calma rapidinho rapidinho eu nunca te vi olha que eu já rodei essa cidade inteira rapidinho rapidinho ó tu é menorzinho ó ó tu é menorzinho tu não pode falar pra ninguém que nós ta vendendo esse bagulho pra tu entendeu? bagulho é porque ó tu é meu amigo tu é meu bagulho entendeu? tá ligado ninguém vai saber de onde vem isso aqui não cara então já é então já é mas qualquer coisa foi o LZ eu to de gado não não calma 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 arrombado eu sei cara calma 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 você quer um beijo ai? você quer um beijo ai? calma pô é que o erro era o meu cara eu tava botando valor no pix pix calma calma a gente ta na escola estudando ta aqui comprando fogo de armas ta ai ó mas eu já escutei cara eu parei na terceira série eu to vendo o que que é? eu to vendo tem 17 cara e tu parou na terceira série com 17 anos não porque não precisa mais disso não não mas ta certo você tem que ser redendo tem cara ai chegou ai chegou você ta falando chegou só não é só arrombado agora eu ouço a parada ai direito qual que é teu nome? ta falando agora até agora eu não faço mirela porra você me perguntou? é é MC mirela esqueci de perguntar cara calma calma mirela não MC não calma lá MC mirela não é não? não qualquer coisa ai dá um toque hein carai to pela rua valeu 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 vambora 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 irmão você precisa fazer nossa tem que fazer a troca de óleo da moto velho olha isso do nada meu deus do céu velho calma é cadê cadê já guardei tudo certinho aqui já ta tudo certinho aqui nossa o Bill vai ver isso aqui vai dar de doido velho se ele sumir com essa dose eu vou matar ele na moral velho é carai vou botar vou dar o óleo ai carai o senhor já mudou o óleo do seu ai? já só faltou colocar as rodinhas ele vai colocar também vou botar na reta vamos ver quem pega mais velho ali ah ali ó filho nunca vi o central ela trazer de ninguém ali ó hum você sempre cai pô ah não será mesmo? mas a polícia chegou depois de mim já vai ser atendido que maneira dessa? é lógico prioridade tem um pouquinho de preferência é prioridade do que pô os cara não faz nada carai dona de doido faz não filho ué é porque sei que garante a segurança da cidade ai né ué que segurança acabei de ver um monte de cara morrendo ali agora ah é morreu porque era vagabundo não vi policial é só olha aquela moto ali ó ta lembrado de mim não? ta lembrado não carai que de que estava com os bombadão ali que eu rebolei não sei iiii que parada é isso ai ó que é isso ai isso ai não é comigo não arrombada ta doido? ah olha o papinho do cara vei ta doido rebolou pra mim olha as ideias vei já vencei 3 bombadão que você ofereceu 20 mil que é o carai isso é doido moleque o parceiro cara de dedo dá o papo pode bater? ué 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 do nada? que isso? posso te bater? cara de doido da porra cada tara que esses moleque tem? ui é feitiço dele posso te bater as ideias vei do nada fala mais nada nisso não entendi nada isso ai vai sair olha e depois eu que tenho que tirar a carteira uns doido desse que fica pilotando dá o papo foi tu que me deu dinheiro aquele dia lá da loja? foi foi porra pode crer mano não foi mano eu vou botar a foto lá mas você quer que bota hoje ou amanhã? quando der melhor pra tu mano pode crer pode crer então eu vou fazer essa parada lá acho que eu vou fazer hoje ainda se ele quiser eu tenho umas fotos aqui tá ligado? de propaganda não não eu vou tirar a foto lá e vou fazer a minha lá pra ficar de boa essa aqui é a loja que eu tenho que divulgar a melhor cena a melhor cena deixa eu chamar aqui pra você calma ai é cara é ai calma fica um pouquinho pra direita aqui vou divulgar essa loja agora a loja do cara ai irmão deixa eu chamar o médico pra tu oi moça boa noite boa noite boa noite cara caçandra caçandra caçandra? e o nome do seu filho? caçandra jace clayson como é que é o nome? jace clayson jace clayson jace clayson pode crer cara cadê o pai deles? eu to esperando assumir o seu de coração ai sim ai sim ai sim carai eu pensei que era seu menor meu? parece esse boneca ai se bem que parece 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 nada não é de doido vocês vão na festa agora? é isso? vamos vamos lá vamos vamos calma ai o menor pra ir na festa chama ele chama ele chama ele pra ir na festa com o meu que doido não ai pô menor pode entrar também menor pode entrar essa festa? pode pode tranquilo então vamos lá vamos ver como é que é essa festa vamos soltar o pancadão é isso cara meu deus vai dar merda esse bicho vai me quebrar tá levando o maior caminho eu vou eu vou carai se liga se liga publicidade venha comprar na melhor loja da cidade tudo com preço baixo venha conferir a segurança é um ponto forte o cara morto vambora vambora e ai o grama o grama e ai e ai como é que você ta? vou lá dar uma olhada nessa festa ai cara bora lá o cadê o jota mas não sabe ele acabou de curtir a foto aqui não sei acabou de organizar a festa chama o cara cadê ele chama ai pô é compromissado mas não é cego né irmão é isso é não é capado acho que não carai é um biquini é uma linha mas se eu ficar olhando muito a você bota uma roupa ai também cabelo azul já to de roupa carai ta sem roupa aqui o cara carai não pô ele tava com uma roupa mal feiona ta de tênis pô ta de brincadeira ta de noite carai você vai fazer o que? se é coruja pô agora? você conhece a Lomansky pai? o que que tem a ver o tênis porra? caralho os papo de drogado da pôr aqui você conhece a Lomansky pai? meu deus ta fazendo foguete você conhece minha califa? é o menor conhece ai com uma palma da mão dele o braço direito ta grande por causa disso meu amigo eu desço ou não desço? eu desço ou não desço hein? ta pô o bagulho ta doido ali pô mas se fizer a conta já ta calculado ali né? uma duas três quatro ta certo não tem problema eu descer ali não carai ta safe pô vambora la vambora la vambora la vou conversar com o pessoal la carai é eu já tirei uma rotina enalvo o que que ta rolando ali em baixo? rapaz mas a mina ta com filho dela ali cara feche o ônil menor feche o ônil menor tá com filho dela ali doidão ta errado isso não véi ahhhh eita mãe o que você quer isso? é de descer la não não a gente vai descer la já pô caraai mas você mete esse louco pra mim não meu deus cuidado ai vazar no instagram que você tá pera ai vamos tirar uma foto aqui meno faz essa p*** não arrombado faz essa porra não tio calma calma arrombado faz isso ai cara tirando foto ai carai dona de doido arrombado tira o celular da mão seu carai dona de doido ai se aparecer alguma foto por ai tu some é sem celular no bagulho sem celular no bagulho é tipo festa do ney que acontece aqui fica aqui mas não vai acontecer nada não canta ai pro menor canta e desce ai pro menor que canta que desce pra menor irmão ta de doido não meu deus do céu ai menor nossa senhora vou ter que tirar vou ter que tirar calma que tem alguém me chamando ali calma ai calma ai mano agora eu tava achando que o cara lá embaixo eu acho que o que tá lá embaixo era tu eu achei que era tu mano o cara tem tua cara meu deus mano o que é isso na moral eu acho que é tu que tá lá embaixo meu deus do céu chega aqui 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 ó nossa mano eu juro pra vocês que eu achei que era esse cara aqui que me chamou mano meu deus meu deus é muito idêntico velho não tem como velho a mina trouxe até o filho dela mano que porra é que ela tá muito esquisito cara é é é é eu dei carona pelas agora são lá embaixo lá posso descer não tem cara por causa aqui só olhando tá ligado tá certo ai carai eu te juro mano que eu achei que aquele cara ali embaixo era você que cara porra esse primeiro da esquerda e tem sua voz irmão e sua cara eu achei que era tu mano na moral fi a nova loira do chan a nova loira do chan é linda deixa ela entrar cadê o compadre pra me cantar cadê o compadre Washington agora hein nessas árvores não pera ai caralho ai amiga me espera olha como é que minha raça tá a fara caralho 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 tem que ser idiota andar desse jeito velho a gente vai andando até aonde assim eu não sei eu tô seguindo vocês ai caralho idiota velho vou racha com esses caras e vou ganhar então vou contar até 3 hein vai 1,2,3 mas aquele carro ali vale? ó que caralho pô esse GT a gente tá vale não caralho o civiquizinho tá bom é o civiquizinho é bom demais oi eu só tenho cara da caixa puta que pariu puta que pariu oi caralho se eu lembrei de frear oi eu não me lembrei de frear não me lembrei de frear não está lá menor vai devagarzinho calma calma caralho achei que ia dar ruim agora velho que que eu tô fazendo com esses caras aqui meus amigos é bicho idiota velho Ela tá acompanhada aí, cara, é isso sim, pô, tá acompanhada. Oi, é, pô, tá ligado não? Pode crer, cara, tô ligado não, pô. Você aqui é minha irmã, mano, tá ligado? Ah, tua irmã, pode crer, qual o nome, moça? Prazer, Aurora. Aurora, prazer, tô aí, moça, tranquilo? Prazer, tranquilo. Tranquilo. E aí, irmão, trouxe a parada aí, tio. É mesmo? Trouxe setenta e cinco. Sete e cinco, quanto você vai fazer pra mim? Pra tu, que é gente boa, meio milhão. Meio milhão? É, caralho. É só fazer a matemática, vezes cinco aí, tá ligado? Três e setenta e cinco mil, viu? Sim. Ah, é isso, é isso, caralho. Ah, é, 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 é três, não é? É, é três, é três. Vou te passar aqui setenta e cinco celulares, irmão. Peguei todos os celulares que eu tinha pego com o cara, já vou passar pra ele, velho. Aí, consegui vender setenta e cinco celulares, filho, que o cara tinha passado, velho. Acho que tinha passado setenta, os outros cinco eram do Bill. Tava lá, eu quero que se dane, foi tudo embora já, filho. Falou do gatinho, aí, caralho, bombadinho. Vai lá, bombadinho, tá? Vai daí, caralho, cuidado aí, arrombado. Cuidado, caralho. Cuidado aí, arrombado. Cuidado. Cadê onde que a gente vai, mano? Você falou que tá perto, ela tava o quê? O que aconteceu com ela? Mano, eu acho que sequestraram ela, tá ligado? Sim, qual que você acha o quê? Que é lojinha, essas paradas? Pode ver. E ela ficou algemada dentro de uma moita, tá ligado? Você quer ir lá, não, procurar ela, só tá lá? Tô só querendo andar pro Paraguai agora. Isso, vai lá, vamos lá buscar, pegar os caras lá pra ir atrás. Vão atrás, vão atrás. Eu sou bom em achar as pessoas, eu sou bom, caralho, pra ficar de boa. Você conhece ela, né, pô? Conheço, pô, tô ligado, tô ligado. Você vê se me dá um toque aí. Ela deu em doido em cima da minha mina, mas tá de boa, tá de boa. Não, nem em cima não. Ah, talvez tu tá namorando, né? É, exato. E ela tá aí fazendo nada, tá ligado? Tá aí sendo sequestrado. Tá vendo como que é a vida? Ah, é, exato, tá, veja, vou tentar achar ela, calma. Ah, caralho. Ah, meu Deus do céu, não tem nada, nada não. Ah, caralho, já toma aquele em quadra. Ah, não vem de doido não, porra. Fala, doutor. Boa noite, boa noite. Tudo certo aí? Tudo certo, o plano tá resolvido. E o capacete, entendeu? Não tem, doutor. É, doutor, nem faz o musical, porra. O mesmo é o... É o estrelizinho. Desembarca da moto aí. O menorzinho aqui, tá de moto aqui, sem capacete aqui. O menor aqui. Não, 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 calma aí, velho. Eu não vou perder minha moto não, doidão. Deixa aquele trouxa lá. Minha moto eu não perco não, filho. Ah, pacado caralho, irmão. Calma, eu vou meter o louco, filho. Calma, calma. O cara ficou pra trás, doidão. Eu deixei ele pra trás, que se dane. Ai, caralho. Meu Deus do céu! Ninguém riu nada, ninguém riu nada, ninguém riu nada. Calma, calma. Já era, já era, já era. Já tô lá no outro lado, já. Valeu, falou, senhora polícia. Tô no Paraguai já. Ah, pacado caralho. Vem pegar nós aqui. Ah, é ruim. Eu ia perder minha moto, tio. É ruim que eu ia perder minha moto. Meu Deus, isso vai dar ruim demais, velho. Nossa, isso vai dar ruim demais. Mas o cara sabe que sou eu, velho. Meu Deus do céu, velho. Passa. Acho que acabei de fazer merda, mas tá de boa, amor. Então, eu tava trazendo um cara pra cá, tá ligado? De cabelo azul. Ah, não sei quem é já. E aí a gente foi abordado pelo EB, tá ligado? Aí foram levar ele. Não, e aí a polícia acha que ia pegar minha moto. Eu meti o pé, porra. E cadê o cara? O cara ficou lá, mano. Só que a polícia veio atrás, tá ligado? Mas eu consegui dar fuga. Caralho, era o Vitor, porra. Nossa, liga pra ele, mano. Liga pra ele. Que merda que eu fiz, velho. A próxima operagem ali, né? Quase roubaram o cara aí, doidão. Tem que pegar o cara, hein, tio. Vai pegar o cara, calma aí. Então, demora. Eu vou no carro com vocês que se o EB me pegar aí, eu tô ferrado, velho. Vambora, vambora. Tio, daí tu quer ir com nós, meu nome? É, eu tenho que ir com vocês, sim, porque, tá ligado? Vai dar ruim, velho. Eu dei fuga neles. Porra. Eu dei fuga, porra. Os caras iam pegar minha moto, eu meti o pé, caralho. Poxa, com aquela motinha, com aquela motinha, eu dei fuga, tio. Meu Deus do céu. Caralho, o que que deu no cara aqui? Eu conversa com ele, tem esse cara lá do outro lado, lá. Tá escondendo a polícia, mano? Tá escondendo o exército, meu Deus do céu. O que que você fez? Não, eu sei querer dar uma fuga neles, mano. Mano, entra nesse carro aqui que ele vai vir aqui, velho. Vambora, vambora, vambora. O EB tá vindo ali, irmão. Vaza daqui, caralho. Vaza sua bombada. Sai, sai, sai. Vai, 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 vai. Que eles entrou no carro. O que aconteceu? O EB ficou aí, parado? Fazer uma aventura pra eles. Eu passo reto pra vocês, velho. Tá, tá, tá. Vai, caralho. Entra logo, burro. Vai, 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 vai. Não viu nós, não. Não viu nós, não. De boa, não viu nós, não. Se liga, se liga, se liga. Ó, vamos falar que esse filho aí é meu. Não é meu não, hein, caralho. Nunca nem vi. Eu vi na praça aí, tá ligado, velho? Os caras vão querer botar coisa na sua cabeça aí, mas não é não, hein, caralho. Quando ela voltar, isso aqui vai... Eu vou botar um monte de coisa aqui, tá ligado, velho? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ah, o vídeo fica pequeno. Essa semana aí, mano, eu vou manter o vídeo desse tamanho, mais ou menos, porque eu preciso descansar, velho. Na moral, vocês não fazem ideia o ritmo que tá pra fazer esses vídeos. Não faz ideia, tiozão. A hora que eu tô indo dormir, eu vou acordar de estar esses vídeos. Então, deixa o like, compartilha. Valeu, falou. Eu tenho que descansar, senão eu morro. Seus arrombado. Fui. Minha mãe tá internada, tá ligado? Tô ligado. Aí, tipo assim... Qual que é o nome dela? Mariana. Mariana, demorou pra caralho essa mão de sua mãe, pô. Fala aí. Não, pai. Aí, tipo assim... Tá do hospital público? Tô ligado. Eu vou mandar... Ela não conseguiu vaga lá, porque... Esse cara tá querendo ligar. Porque tá muito lotado, entendeu? Aí, tem muita gente... No caso da... Tá... Vídeo, eu tenho vaga pra ela. Aí, eu preciso... Botar ela no particular, entendeu? Senão ela vai morrer. Pode crer. E aí? É, eu tô precisando de um dinheiro. Quanto? Quanto 20 mil, né, cara? Pra botar um mês lá. Botar todos os remédios, pagar todos os remédios. Entendeu? Pode crer, irmão. Eu pagando 20 mil, ela transferida. É. Caralho, qual que é o nome da sua mãe? Mariana. Mariana do quê? Mariana Sequeira de Almeida. Quantos anos que ela tem, irmão? 21. Quanto? 31. 31? E você tem quantos, irmão? Eu tenho 12. Como que tu tem 12, caralho? Até maior que eu, caralho. Esse cara aqui tem 12, irmão? Esse cara aí? É, falou que tem 12 anos. Olha pra cara dele. Mas na onde, meu amigo? Olha, pra tu, tu deve ter 20. Sua mãe tem 31. Ela teve você com 11? Tu tá querendo roubar vagabundo ou é roubado? Tu é dano de doido aí? Eu vi errado, cara. Você viu errado o quê? O que que você viu errado? Eu vi errado. Onde você tá vendo, cara? Ela tem 51, cara. Como que você errou a idade da sua mãe? De 31 pra 51. Você errou só por 20 anos, então. 51 é só o Palmeiras, caralho. Que não tem, pô. Nem isso. Caralho, dano de doido. Eu tô pensando em roubar... É mentira, é mentira. Ele tá querendo te roubar aí, contando historinha mentirosa. Tá querendo ver, bro. Esse bicho vai ficar doido, mano. Olha, pegando o celular. Eu sou um cara safado, cara. Eu sou um cara safado. Por que que eu sou safado? E eu roubou... E o cara tinha cara de tanto dinheiro. Ele ia me dar dinheiro. Com licença aí, menor. E aí você... Só limpar a bike. Você deu a de doido, querendo roubar o cara roubado. Eu já roubei. E ainda roubei você aí. Não sabeu? Ahnão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti